E aí, e aí? Mais uma live! 2021, vida nova! Amém, Jesus Cristo para todos nós! Saiu a vacina! Saiu a vacina de acordo com o butan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan... Enfim, então vamos lá. Segredos para influenciar as pessoas positivamente usando o seu corpicho. Como influenciar as pessoas positivamente com o seu corpo? Você é uma pessoa que quer ter mais autoridade? Você quer ter mais poder pessoal? Você quer conseguir exercer a sua autenticidade, a sua individualidade, mostrar para as pessoas quem você realmente é de verdade? Seus gostos, seus desejos, seus objetivos, suas metas, então fica coladinho, tá bom? Fica até o final que eu tenho uma oferta especial para você, tá bom? Se você ficar até o final, ok? Então vamos lá. Então obrigado por estar aqui, meu nome é John Joseph e eu ensino técnicas e treinos e exercícios para que você possa influenciar as pessoas positivamente utilizando o seu corpo. Isso tudo é para quem quer mais autoridade, quem quer mais poder pessoal e quem quer ver as coisas acontecendo na sua vida ao seu favor também, ao favor de todo mundo que está em sua volta, tá? Vamos lá. Quando eu era mais novo, eu tinha muita dificuldade de me posicionar. Então eu passei por muita coisa durante a minha adolescência, a minha vida jovem e adulta, principalmente quando eu estava sendo injustiçado. Então, por exemplo, eu entrava em trabalhos, que eu era influenciado em entrar nesses trabalhos, e aí eu tinha que fazer o que tinha que ser feito naquele momento, porque eu não conseguia me posicionar, certo? Eu não tinha nenhum objetivo naquele momento. Eu acabava entrando em relacionamentos que talvez não eram muito bons para mim, eu acabava fazendo o que os outros queriam de uma forma que, assim, às vezes me machucava, me jogava para baixo e chegou um ponto que estava me fazendo sentir muito mal, tá? Eu estava indo em ambientes, festas, lugares que eu não queria ir por influência dos outros. Isso me fazia sentir bem nojento, me arrequento, me sentia sentir pequeno, inferior. Eu ficava muito frustrado, porque eu via todo mundo em minha volta tendo um monte de coisa incrível, e eu ficava naquela, tipo, poxa, cheguei até a receber algumas patadas super interessantes de pessoas que estavam próximas de mim, porque elas viam que eu não me posicionava. E aí, ah, vamos atropelar o John porque é mais fácil, né? É divertido. Enfim, aprendi muita coisa com isso. Depois que eu cheguei ao fundo do poço e comecei a perceber que em minha volta só tinham coisas e pessoas que eram completamente diferentes de todos os meus objetivos, né? Aí eu comecei a entrar em desespero. Comecei a entrar em desespero, fiquei muito mal, fiquei muito desconfortável, não sabia o que fazer, não sabia nem como pedir ajuda. Era uma coisa que eu nem sabia como pedir ajuda para as pessoas, entende? Então eu consegui achar algumas coisas que me motivaram, e essas coisas que me motivaram começaram a permitir que eu conseguisse escalar para fora desse buraco. E aí eu comecei a ralar, trabalhar, estudar, realmente fazer acontecer. E aí eu cheguei num patamar, assim, de sair do buraco e entrei num, ok, onde é que eu estou? E a partir daí eu comecei a estudar, fazer alguns cursos, encontrar alguns mentores e professores, e tudo começou a mudar. Essas técnicas, elas me deram acesso a entendimentos, a estados mentais, estados corporais, sensações físicas que permitiram que eu pudesse me tornar o profissional que eu sou hoje, a pessoa que eu sou hoje, tá? O filho que eu sou hoje, o neto que eu sou hoje, o amigo que eu sou hoje. E muita gente acha que é só querer, né? É só querer. Ah, você está num estado assim... É só se impor, e não é bem assim, né? É preciso se mexer também. É extremamente necessário que você mexa o teu corpo também, tá bom? Se quiser mais detalhes, se quiser realmente descobrir qual que é o caminho, qual que é as técnicas que você precisa pra que você consiga desbloquear essa extroversão, pra que você se posicione, tá bom? Entra lá na DM, me chama no Whats, marca uma consulta de 30 minutinhos gratuito comigo, que a gente vai descobrir se meu método é perfeito pra poder te ajudar, ok? Então, é muito importante você mexer o teu corpo pra você conseguir instalar hábitos, entendimentos, realizações e vontades que vão fazer você sair desse buraco, e também ajudar os outros a saírem desse buraco também, tá bom? Eu vou te passar uma técnica hoje, tá? Que vai fazer com que você se torne o poder. Em qualquer lugar que você vai estar, você vai ser autoridade. Você vai se sentir autoridade. Se você fizer essa técnica, durante qualquer interação que você for fazer, seja uma interação de uma festa, seja num relacionamento, seja na frente do teu chefe, na frente do, sei lá, do dono do mundo, do presidente dos Estados Unidos, você vai ser autoridade, ok? Então, com essa técnica, você vai começar a perceber que você vai conseguir finalmente ajudar as pessoas, né? A gente só ganha dinheiro, a gente só avança na vida se a gente ajudar as pessoas. Ah, eu quero pegar um ônibus pra ir desse lugar até esse lugar. Se você quiser pegar esse ônibus, você tem que pegar o teu dinheirinho, entrar nesse ônibus, pagar, e aí você consegue pegar esse ônibus até o lugar, certo? Então, pra você poder ajudar as pessoas, você precisa se impor. Você precisa ter uma técnica que faça com que você, opa, estou aqui, estou no momento do presente, eu sou autoridade, eu vou fazer isso acontecer, tá bom? E aí, com isso, vai começar a vir várias coisas. Dinheiro, sucesso, relacionamento, ixi, a lista é gigante, ok? Pra começar, então, já vou passar a técnica pra vocês, não quero enrolar vocês mais. Então, pra começar, faça essa técnica que eu vou te falar agora, por 21 dias. 21 dias sem parar. Primeira coisa que você faz de manhã, se quiser fazer mais uma vez de tardezinha, depois do almoço, melhor ainda. Em vez de tomar um café, faça essa técnica, ok? Daí você me conta os resultados, tá bom? A gente vai fazer a respiração quadrada, tá bom? Respiração quadrada. Muito utilizado por atletas, muito utilizado no exército. Se o pessoal do exército, se o pessoal das forças especiais usa, você também pode usar, ok? Tem muita ciência por trás, mas eu não vou te enrolar. Prática, vamos pra prática, só faça, depois me conta, ok? A respiração quadrada funciona da seguinte forma. Você vai puxar o ar por 4 segundos. Flutue lá em cima, segurando o ar por 4 segundos, com o pulmão cheio. Solte o ar durante 4 segundos. Esvazie o teu pulmão. E deixe o pulmão vazio por 4 segundos. Então você vai fazer comigo agora, tá bom? Puxa o ar. Flutua lá em cima. Solta o ar devagar. Segura lá embaixo. Mais uma vez. O que você sentiu? Deu tontura? Ficou tudo um pouquinho mais... Nossa, peraí. Conseguiu escutar melhor? Essa respiração te traz no momento do presente. E geralmente, nas interações, quem ganha, entre aspas, né? Porque, na verdade, qualquer interação todo mundo tem que ganhar, né? Quem ganha nessa interação é quem está mais focado. Quem está mais no momento do presente. Então, às vezes, você vai conversar com alguém. Pode ser um bilionário. Pode ser o Jeff Bezos, Elon Musk. Pode ser o presidente do país, tá bom? Se você estiver presente naquele momento, focado nos teus objetivos, prestando atenção no teu corpo, você ganha a interação, tá bom? Ou seja, todo mundo ganha, tá? Uma cliente minha tinha ataques de pânico, tá? Quem sabe, sabe, né? Ela tinha esses ataques de pânico durante o trabalho. Então, se imagina. Ela perdia totalmente a credibilidade durante o horário de trabalho dela, porque quando começava a se preocupar, dava um ataque de pânico e ela tinha que se retirar, tá bom? Eu já tive minha cota de ataques de pânico e eu ensinei para essa minha cliente uma frase que vem da filosofia indiana. E junto com essa frase, quem é meu amigo, quem convive comigo já ouviu essa frase um milhão de vezes, tá bom? Junto com essa frase, a gente fez um exercício da nossa terapia corporal. E ela conseguiu dominar aquele sentimento de pânico, tá? A gente fez praticamente uma musculação, um intensivão de ataque de pânico, estilo exército, estilo forças armadas, para que ela conseguisse não só dominar o momento que ela tivesse um ataque de pânico, como também quando alguém do lado dela começava a ter ataque de pânico, ela, ei, tirava a pessoa na hora do ataque de pânico, tá? O meu objetivo com a minha terapia justamente é isso, que você não só saiba fazer em você mesmo, como você também saiba fazer nos outros. É como se fosse um primeiro socorro corporal, primeiro socorro psicológico, ok? Se você ainda não assistiu meu vídeo sobre dores, assista aqui no Reels meu vídeo sobre dores, que você vai entender o que eu estou falando em relação a ajudar os outros, em relação a ajudar as pessoas que estão em volta de você, tá bom? É o primeiro fator do vídeo, assista lá. Outro cliente meu, que ama sair para beber, me falou que ficava muito irritado durante a bebedeira e às vezes tinha que sair do rolê, ou seja, perdia várias oportunidades, jogava muito dinheiro fora, começou a perder amizades, relacionamentos, família e tudo mais, por quê? Porque quando ele estava naquele momento de bebedeira, começava a se irritar, certo? Perdia completamente o poder, a autoridade sobre ele mesmo, sobre aquele momento e tinha que ir embora, tá bom? Quando não ia embora, ficava extremamente desconfortável e estragava o rolê, tá bom? Esse caso até que foi relativamente fácil. Na hora que ele apareceu na minha frente, a gente marcou a consultoria virtual, depois a gente marcou a consultoria presencial. Na hora que ele apareceu na minha frente, eu já sabia exatamente o que eu precisava fazer, o que estava acontecendo, tá? A gente fez um processo que ia durar mais ou menos uma hora, acabou terminando em meia hora. Então em meia hora a gente resolveu aquilo, a gente tem o TOT, né? Test, Operate, Test, Exit. No momento que a gente tentou trazer aquela sensação de volta, não vinha, tá? A gente fez todos os exercícios terapêuticos, terminou, não conseguia mais trazer aquela sensação de irritação de volta. Então o que a gente fez? A gente ficou mais meia hora só treinando, martelando, como se fosse uma musculação, uma calisteirinha emocional, corporal, para que ele pudesse não somente jogar fora aquela sensação de irritação, de, ah, meu Deus do céu, não quero estar aqui. E aí ele começou a virar o quê? A vida do rolê. Ele começou a tomar iniciativa, começou a contar piada, começou a contar história, e aí aconteceu uma coisa muito interessante, que isso assim pra mim foi a parte mais emocionante. Parou de beber. Amém, Jesus, né? Tem coisa melhor do que parar de beber? Bom, tem algumas coisas, né? Mas pra quem já passou por isso, pra quem tá passando por isso, tem jeito. Chama no WhatsApp, vamos fazer uma consultoria. Se eu não puder te ajudar, eu vou te indicar alguém que pode te ajudar com certeza. Você merece, tá bom? A gente ficou, assim, uns 10, 15 minutos só trabalhando exercícios de respiração, inclusive a respiração quadrada, que foi a que ele mais gostou, tá? Ele falou pra mim que, ele contou algumas histórias pra mim de quando ele tava na frente de pessoas, assim, que eram um milhão de vezes mais estudadas que ele, e ele sentia a pessoa cambalear, porque ele tava fazendo a respiração quadrada, inclusive ele ensinou a respiração quadrada pra muitas pessoas, tá bom? Então, obrigado por me assistir até aqui. Me chame na DM, marque tua consultoria virtual gratuita de 30 minutinhos. Vamos ver se eu posso resolver os seus problemas com toda certeza, ok? Tudo que eu puder fazer, eu vou fazer por você, afinal de contas, você merece. Faça, marca a consultoria, marca a sessão de terapia comigo, tá bom? Se você não gostar, pode ficar com o teu dinheiro, devolva o teu dinheiro, tá tudo certo, ok? A gente normalmente tem uma consulta e duas reconsultas, 30 a 60 dias depois, pra garantir que deu certo. Eu tô aqui pra trazer o teu resultado, tá bom? Eu tô aqui pra trazer o melhor, inclusive esse ano eu tenho três cursos que eu vou fazer no exterior, e estou empolgado pra caramba, né? Vou trazer tudo aí pra vocês também. E também tem meus cursos presenciais que estão sendo marcados aí em Curitiba, tá bom? Logo, logo tá saindo meu e-book, tô fazendo meu e-book pro pessoal aí que é do Good Vibes, tá bom? É pra você mesmo, tá? Se você acha que você tá começando a exagerar, se você acha que você tá começando a entrar num buraco que não é legal pra você, o meu e-book vai te ajudar, tá bom? Me chame pra fazer uma consultoria, e também vai ter meu curso online que eu vou lançar daqui a pouquinho, tá bom? Em conjunto com toda a minha equipe, tá? Que vai me ajudar com isso, pra justamente ajudar você a conseguir atingir aquele auge, sabe quando bate? Você vai conseguir fazer bate, bateu! Sem nada, tá bom? Se isso te interessa, chama também na consultoria, ok? Obrigado por assistir até aqui, vamos trocar uma ideia, vamos tomar café, tô te esperando. Um beijo, obrigado!